Ok? Muito bom dia, amigos e amigas que acompanham o Tailândia News Brasil. São exatamente 10 horas e 56 minutos. Eu sempre digo assim, se você escutar algum barulho de criança ou barulho de galo, de galinha, a gente está aqui quase que num sítio, num sítio urbano, costumo sempre dizer. Pois bem, vamos aqui rapidamente falar sobre o auxílio emergencial que já foi agora aí, apresentado pelo governo, o pagamento de mais duas parcelas, não é isso? Ou seja, de três parcelas, agora serão de cinco parcelas, agora é claro que as duas últimas com valores diferentes. Nas três parcelas já anunciadas pelo governo, que já começaram a ser pagas, a estimativa é de que o governo vai investir. Eu digo investir porque, de certa forma, é um recurso que veio do povo, voltando para o povo. Então, em cerca de 154 bilhões de reais. Em outras palavras, é muita grana, é muito dinheiro. Mas, a parte triste dessa história, que não deveria ter uma parte triste, é que, infelizmente, houve fraudes. Então, hoje, em nosso podcast, mencionamos cerca de 73 mil militares que receberam de maneira indevida esse recurso e também jovens de classe média receberam esses valores. Mas, não pode ou não se deve entender que somente militares e jovens de classe média receberam. Não. Então, pessoas que também trabalham com carteira assinada, que têm benefícios, rendimentos, que por essas razões não se enquadram nas exigências para receber o auxílio emergencial, por alguma razão essas pessoas receberam esses valores e não devolveram. Mas, a ênfase aqui é a questão do recebimento indevido por causa de fraude. Então, por exemplo, especialistas afirmam que a fraude se constitui em um estelionato contra os corpos públicos e a pena pode chegar a mais de seis anos de prisão. Então, o outro ponto triste, o primeiro, é o fato de pessoas que não deveriam receber, receberam esse auxílio emergencial. E o outro ponto triste é que pessoas que precisam ou que precisavam receber, esse auxílio emergencial não conseguiram receber. Ou seja, esse auxílio não chegou na ponta. Ou seja, não chegou para todos aqueles que realmente precisam do auxílio emergencial para pagar contas, mas principalmente para se alimentarem e passarem por essa pandemia com dignidade. Aí fica a nossa nota de repúdio em sabermos que brasileiros conscientemente fraudaram o cadastro, colocando informações que não eram reais com o objetivo de receber o auxílio emergencial desses R$ 600. Pessoas que têm carteira assinada receberam o auxílio, pessoas que, inclusive, têm bens, que têm uma condição financeira admirável, mas fraudaram o cadastro e assim receberam o auxílio emergencial. Isso é muito vergonhoso e, como eu falei no podcast, infelizmente, muitos brasileiros criticam os políticos, chamando-os de corruptos e de fraudulentos. Mas estes mesmos brasileiros cometem fraude no cadastro para receber um dinheiro que não tem direito, segundo as regras estipuladas pelo governo federal. Então, fica, inclusive, a pergunta se o povo é o reflexo do político ou o político é o reflexo do povo. Lembrando que o político sai do meio do povo. Então, a gente lamenta que os R$ 154 bilhões investidos pelo governo federal para o pagamento do auxílio emergencial nos primeiros três meses dessa pandemia, o chamado Corona Voucher, tenha ido parar na conta de pessoas que não têm direito ao benefício. Em alguns casos, caiu na conta dessas pessoas por um erro lá do sistema que não identificou certas informações. Mas essas pessoas devem devolver o recurso, porque se elas ficarem com o recurso, elas podem também serem enquadradas perante a lei. Mas os casos maiores é de pessoas, como eu falei outrora, que fraudaram, que deram informações indevidas, informações incorretas para receberem o auxílio emergencial. Então, fica a nossa nota de repúdio, principalmente por sabermos que, nesse momento, há pessoas que não conseguiram tomar o café da manhã, pessoas que não conseguirão fazer uma refeição ao meio-dia e pessoas que, logo mais à noite, não terão praticamente o que comer, porque não conseguiram receber o auxílio emergencial, que foi parar na conta de pessoas que não deveriam receber segundo as regras apresentadas pelo governo federal. Isso significa dizer que nós, brasileiros, continuamos a ser excelentes moralistas. Excelentes moralistas. Criticamos, condenamos e, na prática, fazemos tudo aquilo que condenamos. Então, a gente lamenta e eu espero que o governo federal, de fato, a justiça, a polícia federal, já que se trata de um crime federal, entre com força e puna esses que fraudaram o cadastro do auxílio emergencial e que esse auxílio emergencial, ele chegue, realmente, a quem precisa. Depois de cortar o coração, a gente ver pessoas passando necessidade, porque não conseguiram o auxílio emergencial. E é de revoltar saber que há pessoas e conhecer pessoas que estão recebendo sem terem o direito. E essas pessoas conseguem dormir tranquilas, dormir em paz, mesmo sabendo que há pessoas que não receberam o auxílio que ela está recebendo, porque, por causa da fraude, estão passando por necessidades. Então, fica aí o nosso alerta. Caso você tenha recebido o auxílio emergencial de forma indevida, caiu lá na sua conta, procure a agência da Caixa Federal e comunique e devolva o dinheiro. Agora, quem cometeu fraude, pode ter certeza que você pode pegar de seis a mais anos de prisão. E tenho certeza que você não vai gostar de passar por isso. Tenham todos um bom dia. Obrigado.